então pessoal o que vocês achou da minha flor de maracujá quem já viu uma flor de maracujá eu achei que ficou bem parecido espero muito que vocês gostem tá gostou deixa aquele like quem não é inscrito se inscreve certo não perca essa aula que está incrível o botãozinho ficou perfeita eu amei